Eu já não fiz o bastante por vocês? Vocês não sabem o que é ser velho. Saber que não lhe restam muitos dias. A cristal me faz feliz. Por que vocês iriam querer tirar isso de mim? É um negão de terno roxo! Quem é você? Meu nome é um cafetão chamado Maciota. E eu creio que tem uma mercadoria extraviada aqui na sua residência. Aí está ela. Eu espero que tenha dinheiro pra pagar essas férias que você tirou, sua vadia. Espere um pouco, Maciota. Não, é um cafetão chamado Maciota. Foi o que eu disse, Maciota. Não, não, é um cafetão chamado Maciota. Como um bom de chamado desejo. Diga a coisa toda, um cafetão chamado Maciota. Posso chamá-lo só de Maciota? Não, negrão. Eu sou um cafetão chamado Maciota. Cristal, quem é essa pessoa? Criolo, você é surdo. Eu sou um cafetão chamado Maciota. Repita comigo. Ele é o meu cafetão. Seu cafetão? Então você é mesmo uma... É, ela é uma puta. Vem, vamos cair fora, vadia. Um cafetão chamado Maciota. Pode me dar um minuto? Um minuto? Vamos rezar a oração do cafetão. Senhor, por favor, orai pela alma dessa puta e guiai minha mão de cafetão e a deixai forte, senhor, para que ela possa prender o lugar de uma vadia. Amém. Amém.